Parece que esse usuário de drogas ali tá causando terror, lá na região do setor universitário. Tá fazendo o que quer. Comerciantes e moradores ficam lá do lado de dentro de casa. E ele vai pra cima. Se não tem dinheiro ali, se não quer dar dinheiro pra ele, ele toma. Ele agride. E ele quase matou o dono de uma lanchonete. Esse homem aí, tem áudio essa imagem aí? Visivelmente sob efeito de tudo que você pensar. Visivelmente sob efeito de tudo que você pensar. Vem pra cá, vem pra cá, vem aqui comigo. Eu vou com a Jaqueline Mendoza. A Jaqueline Mendoza que tá lá na região do setor universitário. Antes da gente falar sobre esse usuário de drogas que tá tocando terror lá na região, fazendo o que quer, Jaqueline. Eu quero saber da parte mais importante. Eu quero saber como é que tá o comerciante que esse cara aí quase matou. Jaque. Mais uma vez, boa noite pra quem tá chegando agora. É, Branquinho, a situação do seu Renato é muito triste. Ele tá todo quebrado na UTI, né? A gente tá aí tenso com essa situação. Nós estamos aqui na Vila Nova, onde praticamente todo mundo tem alguma coisa a reclamar com esse suspeito aí, que é o tal do Maurício. A Natália tá aqui, ela trabalha com o seu Renato. Ela disse também que tem coisas que já aconteceu, quase aconteceu coisas ruins com ela relacionada a esse homem. Pra você que não tá sabendo o assunto, no último sábado o seu Renato tinha acabado de fechar essa lanchonete que fica aqui na Vila Nova. E aí tinha uma vizinha dele, uma moça, né? Precisando de ajuda dele, porque esse sujeito aí, esse olho junto, tava lá na porta quebrando as coisas da casa dela, da empresa dela. Aí o seu Renato, como boa pessoa que é, foi lá ajudar. Pronto, foi suficiente. Ele veio apanhando de lá até aqui e está em estado grave. Mas antes da gente atualizar como advogado dele, a situação dele, vou falar com a Natália. Natália, você trabalha com ele? Você viu a hora que ele chegou machucado aqui? Boa noite. Boa noite, tudo bem? A gente tava junto, todo mundo, né? Antes de acontecer isso, o cara o infratou, ele entrou do lote onde a gente mora, né? Além de eu trabalhar com o Renato, eu sou vizinha do Renato. E aí ele entrou no lote, ficou perturbando o vizinho, eu retraí ele. A preocupação em si, da sociedade, da gente que é vizinho, é o cara entrar, e que nem eu moro lá, tenho meus filhos, o cara entrar, abusar sexualmente do meu filho, agredir um filho, agredir um vizinho. Então a gente tem essa preocupação, né? Porque o cara que foi preso, ele só conseguiu ser preso porque a gente tem amigos que trabalham na polícia, a gente acionou todo mundo, e o sargento Black e a cabo Érica ajudam bastante a gente. Porque se não tivesse a disposição deles, que eles estavam de folga, de poder ajudar a gente, não teria sido preso. Então a gente tem essa preocupação da polícia estar cuidando da sociedade, de estar fazendo mais um acompanhamento com a sociedade durante o dia, durante a noite, porque a gente tem medo. Você tem medo dele, então? Com certeza. Já conhecia ele aqui da região? Ele estava mais cedo perturbando, tanto no bar, tanto todo mundo vizinho aqui, cabeleireiro, todo mundo do setor. E o erro do seu Renato foi ajudar a amiga? Claro, o Renato é sempre uma pessoa que está ali à disposição de ajudar todo mundo, então assim, ele foi com um amor e carinho de ajudar, não imaginava o que aconteceu com ele, claro. Ô, Nathalia, chega pra cá que eu vou falar com o Caleb agora. Caleb, chega pra cá, Caleb. Caleb, a situação, todo mundo quer saber o que aconteceu, como está o seu Renato. Boa noite. Você tem como atualizar pra gente? Sim, boa noite. As informações, a última atualização que a gente teve pela manhã, o senhor Renato permanece na UTI em estado grave, diversos ferimentos no corpo dele, como fratura na clavícula, traumatismo craniano, é uma possível fratura no femur, está em estado gravíssimo em decorrência dessa agressão que sofreu. E vem cá, você tem informação do que aconteceu aqui, como foi que aconteceu? Os fatos? Sim, pode contar de novo. Aconteceu o seguinte, na data dos fatos, ele estava aqui no comércio dele, fechou o comércio por volta de uma hora, foi aqui para um estabelecimento que tem aqui atrás, o senhor Renato é muito conhecido aqui na região, é um paizão, já tem 29 anos que trabalha aqui, e nesse comércio ele recebeu um chamado, ele estava aqui atrás almoçando e recebeu um chamado de uma vizinha, que tem um comércio de odontologia aqui atrás, falando que tinha um indivíduo quebrando o estabelecimento dela. A gente tem até vídeos disso dele quebrando o local, e ele foi lá de prontidão ajudar. Quando ele chegou, ficou no local esperando esse indivíduo sair, e ele já foi e já iniciou agressões contra o seu Renato, porque foi lá e o indivíduo simplesmente não gostou que ele tenha ido lá interferir. Veio agredindo ele da esquina até aqui, com socos, chutes, inclusive aproveitou o momento que o seu Renato estava de costas aqui, e deu um golpe, que foi o último golpe, que deixou o seu Renato no chão, com fratura na cabeça, e que deixou ele nesse estado que ele está nesse momento. E esse suspeito não é nenhum inocente, né? Não, esse indivíduo já possui diversos antecedentes criminais, em sua maioria por furto, esteve preso em 2021, em 2022 e em 2023 já esteve preso em três municípios diferentes, e nesse momento a justiça determinou que esse indivíduo se mantesse preso preventivamente. Você tem medo das brechas da lei também de soltar ele? Claro que sim. Em momento, o crime que se imputa a ele é o crime de lesão corporal. A defesa já se manifesta nesse momento, já está agindo para reverter isso, para que ele responda pelo crime de tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Não foi oferecida denúncia, essa situação pode mudar, mas o que mais se enquadra ao caso é justamente a tentativa de homicídio. Não tem outra opção, né? Tentativa de homicídio, Branquinho. Tentou matar o seu Renato. Graças a Deus ele ainda está tentando lutar pela vida e não morreu, né? Jaqueline, para mim aqui estava colocado, eu até mudei, fiz questão de mudar na linha fina. Fiz questão de mudar. Estava colocado aqui para mim morador de rua. Eu não aceito isso. Eu não aceito colocar morador de rua para usuário de droga, para criminoso. Vocês viram o que o advogado acabou de falar da ficha corrida desse indivíduo aí. Uma vez por ano ele é preso cometendo crimes. Vai ser preso de novo. Está preso, inclusive. Não saiu na audiência de custódia, não. Vai ser solto? Vai ser solto de novo. Vai cometer crime de novo? Vai cometer crime de novo. Vai ser até matar alguém que a justiça vai deixar. Esse tipo de drogado aí, de usuário de drogas e de criminoso solto, não aceito colocar morador de rua. Pessoa em situação de rua é uma situação transitória, de dificuldade na vida. Esse tipo de indivíduo aí, isso é andarilho criminoso. Criminoso. Anda cometendo crimes. Então, um indivíduo como esse tem que ficar preso. E agora eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Existe até, inclusive, uma dificuldade da polícia na abordagem a esse tipo de cidadão. Cidadão não, criminoso. Por quê? Porque se a polícia aborda do jeito que tem que abordar, aí vem um monte de gente falar, tadinho, a abordagem não é assim, tem que fazer um carinho nele. Vai nessa aí, ó. Olha o que ele acabou de fazer com o pai de família. O pai de família está lá internado lutando pela vida. Uma pessoa do bem. E um indivíduo criminoso como esse aí fez o que fez. É impossível a gente continuar assistindo sem ninguém fazer nada desse tipo de coisa. nesse país aqui onde não pode internação compulsória. Você sabe o que a polícia tem que fazer? Na visão de muitos grupos aí, tem que chegar num criminoso como esse aí, tratado como coitadinho, e falar para ele aqui, ó. Senhor, o senhor quer sair da rua? O senhor quer uma internação? Porque a gente não pode te internar compulsoriamente. O senhor quer isso? O senhor quer aquilo? O senhor, o senhor Renato, tinha dado dois reais ainda para esse indivíduo aí, ó. E olha o que ele fez com ele. Ele quase o matou. Que Deus estabeleça a saúde dele. Já que agradeça ao pessoal aí, e a gente vai continuar acompanhando tudo. Daqui a pouco, qualquer novidade, inclusive, você pode me chamar aqui, que é a Prioridade Pau Vivo. A gente faz um link direto aí contigo. Valeu, Jaque. A gente faz um link direto aí.